E por falar em mudança de comportamento, muita gente tem deixado de comprar alguns itens básicos nos supermercados para manter aqueles pequenos luxos do dia a dia. É o que você vai ver agora na reportagem da Priscila Andrade. Em tempos de crise, o consumidor corta pequenos luxos para poder manter a compra de produtos básicos, certo? Errado! De acordo com um estudo da Cantar World Panel, que monitora mais de 11 mil lares em todo o país, apontou uma redução sensível de consumo nos itens básicos brasileiros. Muitas vezes as pessoas compram itens em supermercados para deixar estocados em casa, né? Uma para garantir um preço mais baixo, evitando uma compra a um preço mais alto num período seguinte. Então elas compram mais agora para poder, na hora que aumentar o preço, não precisar daquele item. O brasileiro está colocado em prática uma nova equação de valor, justamente para decidir o que gastar e o que poupar. Basicamente, o resumo do comportamento desse novo consumidor é que ele não quer abrir mão de alguns luxos. Ele não vai pensar duas vezes em trocar o item obrigatório, básico, da lista de compras para garantir o supérfluo. Nem que para isso ele tenha que reduzir a embalagem e até trocar de marca, justamente para poder comprar chocolates, garantir a sobremesa e comprar aquela bolacha recheada. Os economistas até deram um nome para esse tipo de cliente. Chama-se de consumidor econômico mais extravagante. O comportamento acontece em todas as classes sociais. Os consumidores A e B cortam logo as massas secas, laticínios e itens de mercearia em geral, para continuarem adquirindo cereais, doces, sobremesas e bebidas. Já as classes C e D, a economia pegou em cheio nas categorias de limpeza e higiene oral. Na casa da Natália, tudo é na base da reencarnação. Quando morre um pote de margarina, ele renasce como um lindo potinho útil. Quando morre um pote de sorvete, nasce um pote plástico tamanho família. E quando o refrigerante termina, ressurge uma linda garrafa d'água. Agora esse dom não é apenas reservado aos objetos da casa, também aos produtos que se consomem. Também nos produtos, né? As coisas vão ficando mais caras e o nosso salário não consegue acompanhar. Então a gente vai ter que ir caminhando conforme dá. Só que o milagre da Fênix de fazer potes ressurgirem das cinzas se aplica a outros produtos. E foi no banheiro que ela apertou os cintos. Aqui, ninguém gasta nem papel higiênico. E ela ensina como. A gente vem, pega aqui, dá uma puxadinha, enrola e usa. Só é bom, papel higiênico do bom, dá pra economizar até na hora de puxar do rolo. Deixa aqui que depois nós usamos. Até o shampoo e a pasta de dente entraram na lista. Aí o shampoo vem aqui. Cabelo curto, gente. Tá ótimo isso aqui. Misturou na água, faz espuma aqui pro resto da vida. Devolve aqui que não pode desperdiçar, gente. Aqui, ó, nós tira. Vai aqui, ó, apertando de baixo pra cima. A hora que terminar isso aqui, gente, dobra aqui e vocês vão economizar. Uma coisa é certa. O que a Natália faz na casa dela não é nenhum exagero. Pelo contrário, é uma reeducação. É como se a cada crise que passamos, voltamos mais conscientes do valor. Então, de alguma forma, também ressurgimos das cinzas. E bem melhores. Elas sentiram na pele, elas voltam a usufruir de coisas mais supérfluas, porém um pouco mais conscientes. Não gosto de desperdiçar nada, né? Tudo custa dinheiro. Então, se eu tiver desperdiçando o que eu compro, eu tô desperdiçando o meu dinheiro. Então, aqui não desperdiça nada.